E neste sábado acontece a eleição para o Conselho Regional de Enfermagem. Este ano com uma novidade, a eleição vai ser pela internet. As informações é com a Paula. Paula, vai ser a internet pela primeira vez aqui no estado a votação? Isso, pela primeira vez o Conselho Federal de Enfermagem está inovando esse tipo de votação. E aqui no estado de Rondônia é um dos contemplados, mas não só em Rondônia, mas em mais 20 estados do Brasil. Quanto tempo eles terão para votar? Então, vamos ter um prazo de 24 horas. A eleição começa às 8 horas do dia 13 de setembro e encerra às 8 horas do dia 14 de setembro, horário local. Quantos profissionais de enfermagem tem no estado? Hoje nós temos em torno de 14, 15 mil profissionais, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Porém, só pode votar os casos que estão irregulares dentro do Conselho até dia 18 de julho deste ano. Ou seja, que estejam adimplentes. E tem muitos inadimplentes, como é que faz para se regularizar, como é que funciona isso? Então, infelizmente ainda temos um número muito elevado de inadimplência. Porém, assim, só quem vai poder votar agora é quem estava apto, né, adimplente até dia 18 de julho. Porque do mesmo forma que a gente vota para outros tipos de eleições, o Conselho, que é o nosso órgão fiscalizador, que nos protege, inclusive, é esse mais do que nunca o profissional tem que saber quem são os representantes dele dentro do estado. Obrigada pelas informações. Antônia Lima para o Jornalismo da TV Candelária.